Música Bem vindos a Mágica do Press Special No programa de hoje vamos finalizar aquela série de programas sobre as sagas Marvel dos anos 2000 Não estou falando de todas as sagas, estou falando das sagas que eu acho que são principais Que mudaram o status quo do universo Começando lá com o Vingadores da Queda do Bentes Vingadores da Queda, um pouco do Thor Ragnarok Mas como eu já falei sobre Thor Ragnarok em 2018 Ela só é um vídeo complementar Mas está dentro do mesmo balaio que vai mudar tudo para os heróis Ao longo de todos os anos Até hoje a gente sente as consequências dessa queda dos Vingadores Teve a invasão secreta, teve a guerra civil E tudo isso finaliza em 2010 Ao longo de um grande planejamento intrincado que uma coisa amarrava na outra Finaliza tudo no cerco Aqui a gente termina também uma fase bastante cínica dos personagens Para dar lugar ao que seria a era dos heróis Uma era mais simples Aqui a gente tem o retorno do Capitão América como Steve Rogers Ou do Steve Rogers como Capitão América Do Tony Stark como Homem de Ferro E do Thor que tinha morrido E ele também retorna Depois desse tempo todo O pessoal todo volta E volta àquela formação mais clássica Formação original dos personagens Mas isso é logo depois do cerco Quando a gente chega no cerco Até essa fase A gente está preparando as coisas Embora o Mark Miller tenha participado da guerra civil Essencialmente essa é uma fase estruturada pelo Brian Michael Bendis E ele faz esse cerco aqui no final O Encadernado Embora todas as sagas tenham seus spin-offs Elas amarram uma coisa com a outra Com várias revistas mensais Vingadores da Queda e Thor Ragnarok São histórias centradas nos personagens Dentro do título próprio Mas a partir de Guerra Civil Invasão Secreta e o cerco Ela tem uma certa independência O arco, as histórias se encerram Dentro da própria minissérie Embora tenha esses spin-offs Aqui no Brasil Inicialmente foi lançado de forma mensal Dentro da cronologia Dentro da continuidade Esse Thor, o cerco, por exemplo Deve ter sido lançado no final de 2010 Início de 2011 Eu não lembro direito Quando foi eu lembro que eu comprei Mas junto com ele tinha vários spin-offs Principalmente o cerco Loki O cerco A Kabbala O cerco não sei das quantas Depois, quando tudo isso foi impresso Foi reorganizado E lançado nesses formatos de capa preta Ou outros formatos que a Panini Vem lançando Normalmente eles tiram Tem Dinastia M que eu estou esquecendo Até de falar Que eu até fiz vídeo Mas eles tiram esses spin-offs E deixam só a série principal A única coisa que não aconteceu A única série A única saga que isso não aconteceu Foi com o cerco Que eles resolveram A Panini resolveu juntar tudo Num grande encadernadão do Thor Que tem 460 páginas E é interessante Faz um certo sentido Como não precisava necessariamente Aqui nesse encadernado De 460 páginas A gente tem as revistas mensais do Thor Da 601 a 610 O Giant Size Finale O cerco Origens O cerco A Kabbala O cerco edição 1 a 4 O cerco Loki E Novos Mutantes 11 O cerco em si Elas só São só as 4 edições Que vão dar um pouco mais de 100 Deve dar um pouco mais de 120 páginas Tem mais de 25 páginas Cada uma das edições E normalmente Eu tenho o cerco Vale a pena ter a Kabbala junto Eu lembro que quando a Salvat lançou Na capa preta Ela juntou a Kabbala junto com esse cerco Nas 4 edições Então dava uma revista de 150 páginas só Eu tinha uma versão importada também do cerco Que era só a Kabbala mais o cerco Mas aí a Panini quando juntou tudo pra lançar esse encadernado Eu acho que ela pensou em duas coisas Uma que ela tava lançando o Thor do Strazinski Mas o run do Strazinski Ele abandona no meio do caminho E não daria pra fazer um encadernado Com poucas edições Ou juntar Ia ficar meio confuso pra eles fazerem isso Então junto com o cerco Que não é uma saga Que a galera gostou muito Ela na verdade é bem fraquinha Bem qualquer coisa Ela tem uma outra proposta Na releitura que eu fiz agora Eu entendi e até me diverti mais lendo Mas enfim O que a gente tem nesse encadernado? As primeiras edições As primeiras páginas Aqui a gente vai do Thor Desde a Thor 601 Até a Thor 604 E a Giant Size Basicamente não tem nada a ver com o cerco É a continuidade do Thor do Strazinski Nesse meio tempo o Strazinski sai E entra o Kiron Gillian E a arte é do Marco Giudjevic e do Bilitan Essencialmente são esses dois artistas Que vão trabalhar com o Thor E são Tanto o roteiro do Strazinski Quanto do Kiron Gillian Quanto os desenhos desse Marco e do Bilitan Eles são muito, muito legais Assim O roteiro ele vai mostrar essencialmente Asgard meio perdida O novo rei de Asgard é o Balder E aí ele não sabe se vai para Latiféria Se fica em Oklahoma Nesse momento a gente não tem Asgard Asgard na verdade é uma ilha flutuante Que fica em cima de uma cidadezinha Perdida no meio do nada De Oklahoma E isso causa um certo atrito com os Estados Unidos Porque afinal É um território que não é norte-americano Não é estadunidense Mas ele está a 10 metros Do solo dos Estados Unidos Então Não fica bem legal Mas assim Não tem muito o que fazer contra esse pessoal Porque afinal eles são deuses Aí fica nessa guerra É uma guerra fria não declarada Porque é um incômodo Mas não tem muita coisa que se fazer Então o Balder Com o Loki sendo o principal O principal conselheiro dele É absurdo Alguém chamar o Loki para isso Ele acaba indo para Latiféria Na Latiféria tem alguns acontecimentos Bem trash Com o Doutor Destino Querendo Buscar como que ele chega na imortalidade Testando e sugando a energia E transformando em seres Meio deuses Meio mecânicos É uma coisa bem Frankenstein Que o Doutor Destino vai fazer Com os heróis Os heróis não Os heróis não Os deuses De Asgard É que o Balder decide voltar Para Oklahoma E aqui a gente está Depois o Loki Ele deixa de lado O Doutor Destino Já teve os conchovos com ele E aí a gente passa essencialmente Para a saga O Cerco Tem uma pequena história lá de 30 páginas Que é a Cabala A Cabala é o grupo do Norman Osborn Que estava dominando o universo Marvel Nesse momento Bem, só para fazer um resumão Do que aconteceu Desde a invasão secreta O último cara Que deu O último tiro Na cabeça da rainha Scroo Foi o Norman Osborn Todo mundo viu isso E aclamaram ele como O novo chefe da SHIELD Ele tem que ser o novo presidente Porque bandido bom é bandido morto E aí ele instaura uma nova era A era do reinado sombrio Era mais cínica Depois de toda essa destruição De guerra Entre heróis Que a gente vinha ocorrendo Os vilões Acabam se transformando Oficialmente Nos novos heróis da Marvel E aí a gente tem Durante cerca de um ano e meio Mais ou menos Que os Vingadores Secretos Eles estão escondidos Eles fazem suas ações De forma escondida O Capitão América Ele tinha retornado Mas o novo Capitão América É o Buck Rogers Tem E os Vingadores Oficiais Na verdade Eles são Eles são formados Pelo Norman Osborn Com aquela roupa do Patriota de Ferro E aí tem o Gargan lá Que é o antigo escorpião Com o simbionte Do O Clintar Antes de a gente saber Que o nome dele era Clintar Como Venom Ou O nome dele era Homem-Aranha Nesse momento Tinha Rocha Lunar Tinha Tinha vários personagens Entre eles Acho que um dos principais É o Sentinela E o Ares Que está do lado dele Mas por trás disso A gente ainda tinha a Kabbalah Que são grandes líderes Que estão mexendo os pauzinhos Por trás de tudo É a mesma coisa que a gente tinha Com os heróis Com aquele conchavo lá Que tinha o Doutor Estranho O Reed Richards O próprio Tony Stark Na Kabbalah A gente tem Algumas coisas Como o Norman Osborn O Loki O Doutor Destino Tinha também A Emma Frost O Namor E outros personagens Esse O Cerco à Kabbalah Vai mostrar o final Finalmente Dessa Kabbalah Dessa reunião De vários vilões Isso acaba se dissolvendo Aí o começo Do Cerco mesmo Da saga O Cerco A gente vai acompanhar O desenvolvimento de um plano Bolado pelo Loki Junto com o Norman Osborn De fazer um Efeito Guerra Civil Contra Contra os deuses de Asgard Bem Não dá pra atacar Asgard Por qualquer coisa Então tem que ter um motivo Qual vai ser o motivo melhor Do que Emular A mesma coisa que aconteceu Pra começar o registro De super heróis Na Guerra Civil Mas agora Com os deuses Pra expulsar Os Asgardianos Do solo norte-americano Bem A gente tem O Volstagg Sendo Laranja Da história Ele tá querendo Fazer aventuras E corre Toda Midgar Pra isso Aí o Norman E o Loki Eles enviam Dois mega vilões Pra atacar O Volstagg E o Volstagg Acaba se enfiando No meio De uma situação Onde um estádio De futebol Explode Matando todo mundo Lá dentro E aí com isso Seria a desculpa Pra atacar Pra fazer o cerco Sob Asgard E aí As quatro edições Seguintes Ela é uma Sessão de pancadaria Generalizada Temos os Vingadores Do Osborn Junto com a iniciativa Dos 50 estados Quer dizer Uma pancada de herói Que tá sendo treinado Ao longo desses Desses últimos anos Todos juntos Contra Asgard E ainda O Sentinela Que é uma versão Mais maluca Do Superman Que tem no universo Marvel Aí eles chegam Em Asgard E começa a guerra generalizada Logo depois Chegam os heróis Os Vingadores verdadeiros Liderados pelo Capitão América Pra batalhar Contra os Vingadores do Norman E ajudar Os deuses Asgardianos De repente No meio da batalha Chega um monte de vilão Que o Capuz É um herói De quinta categoria Mas que ganhou bastante poder Nessa época Ele acaba trazendo Pra aumentar o caldo De toda a destruição generalizada E ao longo das batalhas A gente tem Alguns eventos Bastante marcantes São quatro edições De mais páginas Como eu disse Mas que é um roteiro Muito Dragon Ball Onde inclusive Cidades São destruídas Pessoas Morrem de forma Ou heróis Morrem de forma Bastante Bastante Impactante Olha só A queda de Asgard Eu não quero mostrar A cena mais impactante De todas Porque eu não sei Como o Youtube Pode reagir Mas basicamente A luta do Sentinela Contra o Ares E não acaba bem Pro Ares A coisa se desenvolve Fica cada vez Mais complicada Ainda a gente tem Um vilão Mega grandão Que pode destruir Devorar É um Galactus Devorador de mundos Sem ser necessariamente O Galactus Nessa imagem Vocês acompanham E aí vai se desenvolver Até que Os heróis vencem No final É o início Da era dos heróis E no fim Embora Asgard Tenha sido realmente Completamente destruída Olha só Essa pequena explosão A gente tem belas páginas duplas O desenho No cerco É do Oliver Coipel E putz O traço dele É muito bonito Muito É sensacional Assim Tanto A parte estética Quanto a parte narrativa Elas são muito boas Mesmo Olha só Mais um pouquinho Da arte Sem contar Spoiler Não vou virar a página Senão vocês Pegam mais alguma coisa Que não precisa saber Basta Que vocês saibam Que Enfim A cidade A cidade flutuante De Asgard Ela é destruída Mas no fim Os heróis De certa forma Vencem Várias pessoas morreram Vários deuses morreram Mas Os próximos arcos Do Thor Vai dar um desenvolvimento Vai dar Um destino Para quem são Esses deuses Mas o principal Além das mortes Que ocorrem É que o Osborn Ele é preso Junto com vários Dos vilões E acaba A lei de registro De super humanos E aí por fim Os Vingadores Eles se reúnem Com a trindade Da Marvel Que a gente tem aqui Aqui na capa Com isso a gente tem O final desse grande arco Que começa com Thor Ragnarok E Vingadores da Queda E vai terminar Vai passar por Guerra Civil Por Dinastia M Pela Invasão Secreta Reinado Sombrio E vai terminar aqui No Cerco Uma trajetória bem interessante Essa era dos heróis Vai trazer histórias Vai tentar trazer histórias Mais simples Menos intrincadas Com sagas A proposta Que não tivesse Grandes sagas Que fosse amarrar tudo E que uma coisa Tivesse continuidade Na outra Não dura muito tempo A gente sabe Que não dura muito tempo Mas por um momento Pelo menos A gente Por um momento Pelo menos Os leitores tiveram Um pouco de respiro Narrativo Antes de entrar Nos anos De 2010 E aí Novas sagas Novos Acontecimentos Vão sendo Vão sendo Trabalhados Com outros autores E com outras Fases bastante emblemáticas De vários desses heróis O Thor Capitão América E o Homem de Ferro Eles tiveram fases emblemáticas Inclusive Várias sagas da Marvel Muito Muito legais Enfim O cerco foi esse Depois Esse encadernado Como eu disse 460 páginas Ele tem 3 momentos O momento Pré O cerco O momento do cerco Que poderia estar Num encadernado A parte E as edições seguintes Que vão fechar Mais ou menos As histórias Do Thor Embora tem mais um arco De mais 4 edições Que realmente Fecharia A fase do Kiron Gillian Depois trocaria De autor E tem até Uma história Dos Novos Mutantes Que é focado Na Danny Monster Como Valkyria A serviço de ela Então É só uma historinha É legal Que é uma outra perspectiva Principalmente De uma personagem Que de certa forma Teve alguma ligação Com o universo de Thor Uma mutante Que teve ligação Com o universo de Thor Ao longo da sua vida Mas que aqui Faz uma breve passagem E está tudo reunido É um encadernado legal É um encadernado bacana Foi relançado recentemente Pela Panini Está no preço Naquele preço Bem caro Mas eu consegui Comprar Numa dessas promoções Pizarras Com menos de 50% De desconto Difícil de acontecer Mas quando acontece Vale a pena E principalmente Porque eu queria fechar Tanto a fase do Straczynski Que eu tenho Os primeiros encadernados Do Thor Straczynski Eu gosto Da fase dele Quanto a fase do Cerco Quanto a fase do Cerco Que no fim Putz Não é que eu me diverti Eu lembro que na época Que eu lia Achei bastante Qualquer coisa Porque eu lia mensalmente As revistas iam saindo Lia alguns Alguns Spin-offs Mas não acompanhava o Thor Na época Agora Lendo essas histórias Do Thor Lendo as histórias A história do Cerco Sob uma outra perspectiva Não na perspectiva Do momento Que eu quero mudança O que vai acontecer Mas de uma Retrospectiva De vendo Dez anos atrás Aconteceu isso Eu consegui Me divertir mais Com a história do Cerco Então é uma história divertida Uma história interessante É uma história Que é completamente Mais leve E despredenciosa Do que as anteriores Os arcos As sagas anteriores Mas ainda assim Tem seu papel Como essencialmente Uma história de ação Então é isso Aqui eu encerro As sagas Marvel Dos anos 2000 Ainda vou procurar Se eu tenho algum Encadernado Dos anos de 2010 Eu acho que o único Encadernado que eu tenho Que eu acabei comprando Foi da era de Ultron Mas enfim Talvez eu faça Provavelmente vou fazer Um vídeo sobre ela Eu aproveito E releio a saga Agora Outra coisa que acho Que vale falar É que essa fase Do Thor em Oklahoma Ela remete muito Ou ela serviu Muito de inspiração Pro filme Pro primeiro filme do Thor Por bem ou por mal Eu sei que um monte de gente Odeia o filme Eu acho ele ok Não é grande coisa Mas ele não é também Tão ruim Assim como falam Mas tem muito do Thor Do Thor do Straczynski No primeiro filme do Thor Do universo cinematográfico Da Marvel E é isso Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham gostado Desses vários vídeos Sobre as sagas da Marvel Dos anos 2000 A gente se vê No próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram ArrobaPrestoGaudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com uma resenha nova Tenham Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica É um podcast Onde eu e amigos meus A gente faz A gente discute sobre vários temas Voltado a quadrinhos Cinema Séries de TV Ou outras coisas Teve um podcast Que a gente está fazendo como live Depois vira podcast Mas que a gente entrevistou Na verdade Entrevistou não A gente convidou a Joana Da editora Mitos Pra falar sobre videogame Fizemos uma pauta Completamente diferente E foi uma conversa muito legal Então ouçam Tanto a live Quanto o podcast O podcast Ele está mais enxuto Ele é mais rápido E você pode ouvir Enquanto está lavando a louça Enquanto está fazendo exercício Qualquer coisa assim Então Entra no Spotify Procura por Fortaleza Quântica E vocês vão encontrar Além disso Nesse programa específico Que a gente fez com a Joana Teve um sorteio Na verdade Teve um anúncio De um sorteio E as regras Foram faladas lá Pra vocês Assistirem O meu canal O canal do Multiverso 38 Do Cangaceiro HQ Pra vocês terem Palavras-chave A gente Tem uma agenda De lançamentos Da palavra-chave Vocês vão ter que assistir Os nossos vídeos Ao longo dessas próximas Três semanas Mas pra concorrer O box Dos ônibus Do Hellboy Então acho que Vale a pena Olhem as regras Lá no descritivo Da live Ou do podcast E a gente Vamos ver Se vocês ganham Esses ônibus Do Hellboy Mas a palavra-chave Do meu canal É Guilherme Del Toro Depois vocês vão ter que Mandar pra gente As três palavras Por e-mail Pra Pra ninguém ficar sabendo Se não Todo mundo vai ficar sabendo E só quem mandar As três palavras Que vai entrar No sorteio E aí a gente vai sortear Numa próxima live Já em junho Então é isso Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Tem também o link Da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal O Thor O Cerco Tem na Amazon Tem também Na loja da Panini Mas se vocês comprarem Pela Amazon Ajuda o Chapéu do Presto Porém se vocês comprarem Alguma loja Qualquer De Comic Shop Ajuda muito Essas lojas Elas estão precisando Bastante É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau